De pé direito ele fez o levantamento, o pato matou bonito. Bola do Guerreiro tocada aqui pro Emerson, entrou agora no jogo, olha ele aí. Saiu do marcador, vai bater, papil! Gol! Emerson, entrou agora no jogo! Vinte e oito minutos no segundo tempo, ele entrou no lugar do Chicão. Já tinha feito duas jogadas boas, hein? E faz essa pra colocar cruzado, botar a bola lá dentro. Um Corinthians, zero ponte preta. O Emerson, em duas jogadas, ele fez o que se esperava que outros jogadores do Corinthians fizessem, mas talvez a personalidade do atacante do camisa 11 seja o diferencial dele. É partir pra cima, já que no coletivo tá difícil, a defesa na ponte preta marca e marca bem. Arriscar uma jogada individual. A primeira ele fez, ele fez o cruzamento, resultou numa boa oportunidade e agora chutou pro gol. Enfim, conseguiu ali em duas jogadas fazer o que os outros jogadores vão conseguir.